Hoje eu trago para vocês o vídeo de uma sonda ufológica que é histórico, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está com mais um vídeo extra, na verdade são dois vídeos em um e esse vídeo fala a respeito da sonda que apareceu em Capão Redondo em São Paulo no dia 2 de janeiro de 1998 e foi filmada pelo Alan Bruno e por sua prima Catiússia. Esse caso ficou super famoso porque na época ele bombou na imprensa, várias televisões publicaram matérias a respeito dessas incríveis e impressionantes filmagens feitas de um objeto pequeno. Acredita-se que ele teria em torno de 20 centímetros, talvez um pouquinho mais e ele fez evoluções sobre as casas, passou por trás de postes, isso lá em Capão Redondo. E isso começou a acontecer a partir das 21 horas e 30 minutos e ficou visível ali por bastante tempo. Tanto é que esse caso, na época foi pesquisado pelo Claudio Irkovo e pelo Ricardo Varela, lá do INPE, e eles chegaram à conclusão de que se tratava de um fenômeno ufológico. Todas as outras hipóteses a respeito dessas filmagens foram descartadas até os dias atuais. Este fenômeno, além de ter sido visto pela aquela família, a família do Alan, seus primos, irmãos e tal, ele também foi visto por outras pessoas ali no bairro, que depois, posteriormente, o próprio Claudio Irkovo tomou ali o depoimento. Pessoas que tinham visto já fenômenos ali na região e, naquele mesmo dia, também, esta mesma sonda filmada pelo garoto. Mas o que chama a atenção são as evoluções que esse objeto fez. Eu vou colocar para vocês aí uma imagem da trajetória do objeto. Dá uma olhada. Foi bem entrecortado essas evoluções do objeto voador não identificado. Então, vamos ver agora essa notícia jornalística que foi feita pela TV Bandeirantes no dia 7 de janeiro de 1998. Vamos ver as imagens. Não deu vontade de você tirar a câmera e ficar vendo a olho nu, aquilo tudo? Não, não deu. Você queria registrar mesmo? É, registrar. E vem cá, que cor que era? Porque aí na fita está um pouco avermelhado, mas era vermelho forte assim? Não, a hora que ele se aproximava ficava meio avermelhado. Só que a hora que ele ia para trás, ele era meio esbranquizado. Sei, sei. Aí, a hora que se aproximava, ficava avermelhado. E o que está acontecendo agora? Não estou dizendo. Ali, a câmera está parada, ele não está se mexendo lá. Sei. Mas ele aproximava e ia embora? Eu aproximava e ia embora. Fazia esse trajeto várias vezes? Sim, várias vezes. Aí ele sumiu, pegou, foi para um lado e sumiu. Você acha que ele estava querendo... Você acha que esse objeto, esse disco voador, esse óbvio, estava querendo te comunicar com você? Aí, aí eu não sei. Sei. Porque... Você não sentiu nenhum tipo de mensagem? Não, você apenas estava vendo. É. Você não viu isso a olho nu, né? Eu estou falando com o pai agora. Não, não vi. A olho nu não vi. Eu vi o relato. Você só viu essa imagem. E olhando da sacada da casa, na distância de aproximadamente 800 metros, ele fazia um movimento que saia quase do solo, até aproximadamente 200 metros de altura. Sim. E dá para ver pela linha do horizonte, quando começa a aparecer a linha do horizonte, que ele sobe rapidamente. Sim. Então, esse cálculo eu fiz pelo telhado de uma igreja. Sim. Que tem aproximadamente 800 metros quando ele passa. Vai ter um ponto aí, que ele começa a descer e passa em frente a um carro na avenida. Que essa avenida dá o ponto de referência também. E o que os seus outros parentes, a sua mulher, o seu outro filho falou disso tudo? Olha, toda a família toda, inclusive eles que estão assistindo, se refere a um homem. Mesmo porque nós temos livros e revistas, e pesquisando as revistas nós vimos alguns desenhos que têm a característica desse desenho. E os movimentos que estão descritos lá. Você já acreditava na existência desses objetos não identificados? Eu acredito. Você já estudava, já tinha uma literatura? Eu li alguns livros, algumas revistas, que davam algumas informações sobre o óbvio. Depoimentos de pessoas que eu liam, eu li. Um outro filho meu, ali agora, o que está acontecendo? Ali ele está movimentando, ele está tentando seguir, pode ver que ele até se mistura com as luzes das casas. Então ele baixou. Baixou, ficou da altura da casa. Pertinho das casas. Como ele tem um movimento muito rápido, ele tentava acompanhar com as câmeras. Vai aparecer um ponto que ele vai ficar bem perto das casas. Então a sua mulher viu isso ou viu? Viu, minha esposa viu. Qual é a reação de quem vê? Quatro filhos, a namorada dele, a prima dele, a Tissa, a Tissa. Como é que a pessoa fica depois de ver uma coisa tão extraordinária? Olha, quando eu cheguei eles estavam espantados. Eles estavam admirados, porque ouviram as histórias, mas não acreditavam. Depois de sair... E agora, ele está passando por onde agora? Está passando por cima das casas e vai chegar próximo de uma avenida. A altura que ele passa atrás do poste, há um carro passando na avenida. Essa avenida te dá para ter uma noção de distância de onde nós estávamos, até o ponto que ele passou. O que você acha que ele está fazendo? Qual a sua... Qual a sua intuição? O que ele está pesquisando? É, segundo algumas informações da revista, seria considerado como um aparelho que está rastreando, pesquisando. O que seria rastrear? Uma pesquisa. Uma pesquisa. Pesquisa. A gente vai passar atrás do poste. Alain, você já acreditava em objetos voadores não identificados antes de ver isso? Não. Interessante essa notícia jornalística, né? Mas a melhor notícia foi publicada em dois dias, no dia 15 e no dia 22 de fevereiro de 1998, pela TV Globo, pelo programa Fantástico. Esses dois programas aí estão imperdíveis. Eu vou colocar agora aí para a gente dar uma olhada. Então vamos ver as imagens. Questão de segundos. Cientistas da USP acreditam que era um meteorito, pedras ou metais que entram na atmosfera e se incendeiam. Mas o fato é que esta semana muita gente acredita ter visto coisas estranhas lá no alto. Na mesma noite em que o tal meteorito apareceu na região de São Carlos, moradores do bairro do Butantã viram no céu um objeto muito brilhante, que se movia de um lado para o outro. As imagens são do físico Cláudio Brasil, que também é astrônomo amador. Mas a imagem que chamou a atenção dos pesquisadores foi registrada numa noite de janeiro por um menino de 10 anos. Uma luz que permaneceu por quase meia hora no céu e que depois desceu bem perto das testemunhas. Foi em Capão Redondo, na periferia de São Paulo. O primeiro a ver o objeto foi este rapaz. Começou a fazer movimentos muito rápidos, movimentos muito na vertical, na horizontal. Então eu saí para dar uma olhada, ver o que era realmente. Fernando pediu que o irmão Alan pegasse a filmadora. O menino entrou em ação e registrou as evoluções do objeto por 4 minutos e meio. De início, a luz estava longe e bem alto. Depois ela desceu muito rápido e se aproximou. Meu Deus, eu estou abaixando. O que é que o novo é? Peguei. O objeto chega bem perto das casas. Passa por trás de um poste. Passeia pelo bairro com movimentos irregulares. Eu não sei te explicar o que era aquilo, como fazia aqueles movimentos. Eu nunca acreditei nisso. Eu não acreditava. A reação que eu tive quando eu pensei assim. Não pode ser. Não deve existir uma coisa assim. Fiquei muito assustada. Seis pessoas da mesma família viram um estranho objeto. Poderia ser uma fraude? Difícil, porque outras pessoas na vizinhança também presenciaram o fenômeno. Na mesma noite, na mesma hora. Uma coisa que estava vagando, né? Começou a fazer evoluções no céu, indo naquela direção. Ela se movimentava rápido, abaixava, como se fosse voos rasantes. O que era? Não sei. Não faço a menor ideia. Mas eu posso dizer com certeza que eu vi. Seria uma pipa iluminada? Um aviãozinho a controle remoto? Um balão? O engenheiro Ricardo Varela, chefe do setor de lançamentos de balões do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não acredita em nenhuma dessas hipóteses. Ele examinou a filmagem com outro engenheiro, Claudeir Corvo, um antigo pesquisador de ovnis. Os dois digitalizaram as imagens. Examinaram a trajetória do objeto. E então, poderia ser um balão? Não, porque ele faz uma trajetória muito específica, né? O balão estaria sujeito ao vento, né? Então, ele, com certeza, não faria esse tipo de movimento que se vê no filme. Varela acredita que o objeto luminoso devia medir entre 20 e 50 centímetros de diâmetro. E que foi filmado a uma distância de, no máximo, 150 metros. O engenheiro afirma que, se fosse algum brinquedo de controle remoto, ele faria barulho. Todas as testemunhas afirmam que não ouviram nada, nenhum tipo de ruído. Ainda, segundo Varela, uma pipa não poderia evoluir desta forma, numa área cheia de cabos elétricos. Para começar, o filme é super autêntico. Não tem nenhum tipo de truque de fotomontagem. Principalmente pelo fato que, quando desfocaliza, o objeto acompanha sincronizado 100%. Para mim, que estou acostumado a analisar filmes de discos voadores em geral por muito tempo, esse é um documento excelente. Foi um registro super autêntico. E o importante, todo o referencial que existe na filmagem. Na sequência final do filme, a luz desaparece, por trás de uma casa. Por enquanto, permanece o mistério sobre o estranho objeto filmado sobre as ruas de Capão Redondo. Era uma bola de luz que, durante meia hora, passeou sobre as ruas de Capão Redondo, na periferia de São Paulo. O astrônomo Ronaldo Mourão, do Observatório do Rio, também viu a reportagem. Foi aos arquivos, fuçou e levanta uma hipótese. O tal objeto pode ser um fenômeno conhecido como raio globular, ou raio bola. É de origem elétrica, é semelhante a um relâmpago. Só que, em vez de tomar aquela forma, ele toma a forma circular. E ele se desloca pelo espaço, sem movimento determinado, e depois desaparece. Existem registros de raio bola desde o século passado. O astrônomo diz que já houve casos em que uma luz desse tipo entrou na casa das pessoas, passeou sem encostar em nada e saiu por uma janela. Difícil explicar por que ele assume essa forma esférica, por que ele se desloca. Não há uma explicação, não se conseguiu reproduzir ainda o fenômeno. Olha, com todo o respeito que eu tenho com o cientista Mourão... Os ufólogos discordam. Eles acham que um fenômeno elétrico não ficaria tanto tempo voando por aí. E mais. O relâmpago globular, ele tem um ruído muito agudo. Isso muitas pessoas já narraram. Esse objeto que foi filmado em Capão Redondo, ele é completamente silencioso. Para Cláudia Ircovo, a bola luminosa de Capão Redondo é mesmo um objeto voador não identificado. Quando se fala objeto não identificado, eu prefiro usar o termo fenômeno não identificado. Porque realmente existe uma série de fenômenos que ainda são poucos conhecidos do grande público e mesmo da ciência. Façam suas apostas, senhores telespectadores. Muito interessante essas duas reportagens do Fantástico, né? Bem esclarecedor. Inclusive, aí vale salientar que durante aquela época, aqueles idos ali de 1998, estavam ocorrendo em São Paulo muitos avistamentos. Tanto é que na matéria, vocês viram aí, outras pessoas também chegaram a filmar esses objetos voadores não identificados. Inclusive, uma revista também especializada em ufologia na época, chegou a publicar uma matéria a respeito dessas sondas que estavam aparecendo em São Paulo e em Santo André. Mas num outro momento aí eu trago mais informações a respeito disso para vocês. Se você gostou desse programa, clica no joinha aí, deixe os seus comentários e até o próximo programa com o Edson Boaventura Jr.